Atualmente, oito espécies de butiá estão em extinção. O estado do Rio Grande do Sul, antes cercado por butiazais, hoje depende de iniciativas de conservação para que essas plantas se desenvolvam. A rota dos butiazais está resgatando mudas para formar o primeiro butiazal em uma aldeia indígena no Rio Grande do Sul. Um projeto da Embrapa que conta com a participação da Divisão Indígena da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A rota dos butiazais é um projeto coordenado pela Embrapa que trata de uma grande rede de pessoas que têm algum vínculo com o butiá, seja um vínculo cultural, um vínculo social, um vínculo econômico. E ela envolve vários locais no Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina e também no Uruguai e na Argentina. A pesquisadora da Embrapa, responsável pelo trabalho, resumiu bem. Mas o que ela não disse é que esse trabalho também é realizado em aldeias indígenas. Historicamente, esses povos tradicionais tinham como principal modo de subsistência o extrativismo. Aqui no Rio Grande do Sul, onde os butiazais eram abundantes, o butiá fazia parte da dieta. Hoje, a paisagem mudou bastante, mas o estado ainda abriga 70 aldeias indígenas em terras demarcadas. O bem viver, o bem estar indígena, ele não depende só, ainda que seja o mais importante, do reconhecimento do território tradicional, mas também de se pensar na qualidade ambiental dessas áreas. E hoje em dia, a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, muitas áreas indígenas que são antigos hortos florestais de eucalipto, né? E que, portanto, precisam de um apoio forte em termos de restauração e de apoio nesses processos de qualificação dessas áreas. E é isso que está sendo feito aqui. Na terra onde hoje vive a comunidade Mibiá-Guarani-Guadjalvi, em Charquiadas, região metropolitana do estado, já existiu um grande butiazal. Por isso, o projeto da Rota dos Butiazais quer recompor a área com o transplante de mudas. E assim, melhorar a qualidade de vida dessas 17 famílias. Ao todo, são 48 pessoas, entre bebês, crianças, adultos e idosos, que vivem em cabanas de madeira, assim como essa. Mas todos eles têm um desejo em comum, conseguir uma melhor qualidade de vida através do butiazal. Esse trabalho, para nós, é muito importante, né? Para poder ter esse fruto para as crianças, principalmente, né? E também, quando tem fruto, a gente pega um pouco, né? E vem a venda também, para poder sustentar a família. Mas para que o reflorestamento seja feito, é preciso antes resgatar as mudas. No meio de um mar de eucalipto, lá estão eles. Os butiazais crescem no meio das árvores. Isso acontece porque toda essa área aqui, um dia também já foi um butiazal. E as sementes permanecem no solo, rebrotando ao longo do tempo. A celulose rio-grandense, dona dessa área, entrou em contato com a Embrapa, para que essas mudas pudessem ser replantadas em outro local. Já que elas acabam morrendo quando toda essa madeira é cortada para venda. Funcionários da empresa se voluntariaram para retirar as mudas. E seis indígenas receberam diárias para ajudar no processo. O objetivo era transportar e replantar 400 mudas entre a área florestal e a terra guarani. Tudo financiado pelo fundo que alimenta o projeto. Dinheiro que vem das empresas que precisam estar em dia com seus passivos ambientais. Ele é financiado por aqueles fundos de reposição florestal. Uma vez que algumas empresas, no caso as empresas elétricas, elas têm alguns passivos ambientais que elas têm que cumprir, porque elas fazem alguma destruição de vegetação nativa nos trabalhos deles e eles têm que repor. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente administra esse fundo e a gente captou esse recurso para conduzir esse trabalho. Quando as mudas chegaram, a animação foi contagiante. No plantio, nem as crianças ficaram de fora do mutirão. Pouco a pouco, o solo antes vazio foi dando lugar ao que no futuro será um grande butiezal. Mas o plantio seguiu as orientações dos pesquisadores. De 4 em 4 metros, plantava-se uma nova muda. A gente aqui melhorou um pouco do solo com a orientação da Emater, daqui de Charqueadas, botando um pouco de pó de rocha, fosfato e um substrato orgânico que foi misturado. Então isso vai ajudar a muda a se adaptar melhor. A aproximação com as comunidades indígenas se deu a partir de um acordo de cooperação técnica entre a Embrapa e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura. Segundo o Enio, iniciativas como essa valorizam a cultura indígena e conservam toda uma biodiversidade nativa. Especialmente o Butchá, que é uma cultura que tem uma vinculação cultural com os indígenas. Nós estamos aqui numa aldeia indígena de extrema relevância por ser uma espécie ligada à cultura deles do extrativismo. Além do que, nós, por exemplo, da Embrapa Recurso Genético, podemos enxergar isso aqui como uma coleção também. Uma coleção de diferentes indivíduos de Butchá. E com isso, a gente aqui também está fazendo uma conservação dos recursos genéticos importantes da nossa biodiversidade. E para que indígenas e pesquisadores falassem a mesma língua, entidades responsáveis por fazer essa mediação ajudaram na ação. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Estado trabalha com esses povos, que somam juntos cerca de 25 mil pessoas. O nosso trabalho ali da divisão indígena e do próprio conselho é aproximar as instituições das aldeias guarani, as políticas públicas, e ajudar a construir essas políticas públicas com o diálogo com essas comunidades. Os butiais aqui plantados vão somar na renda dos moradores. Atualmente, eles se sustentam principalmente através do artesanato. A gente vende, leva na cidade, às vezes sai, às vezes não sai, mas mesmo assim a gente sempre leva na cidade esse artesanato. Também, por exemplo, da butia também dá para fazer artesanato com isso. O artesanato foi incorporado pela cultura guarani e a família é responsável por todo o processo, desde a coleta dos materiais até a venda dos produtos. A chegada desses novos butiazeiros significa, sobretudo, mais matéria-prima para essa arte, permitindo assim a perpetuação da cultura. A cultura indígena é um patrimônio da humanidade e do país, é do povo brasileiro. E como patrimônio, ela interessa a toda a sociedade brasileira porque há muito conhecimento acumulado na cultura deles e essa cultura, ela é reconhecida a importância dela. Mas o índio não é só cultura, ele é pessoa, ele é cidadão, ele tem uma vida concreta e nesse sentido o direito dele também de ter uma vida digna. Preservando a cultura e a terra, quem sabe um dia uma área assim volte a ser cheia de vida. A gente sabe que o butia é uma espécie ameaçada de extinção e que muitos butiazais já deixaram de existir. Então a gente vir para uma aldeia guarani e plantar 400 mudas de butial dourado, estamos conservando a biodiversidade onde ela é natural no Brasil, que é numa aldeia indígena.